Bom dia, meus amores! Olha onde eu estou agora. Estou com Carla, minha nora. Oi! O que vamos fazer hoje? Vamos tentar tirar esse carpete. Gente, olha como é que tá atrasada essa reforma, não sei não, hein? Não sei não. Tá demorando, hein, Carla? Vamos fazer. Mas eu tô lá naquela casa maravilhosa que eu tô amando, então não tô nem ligando mais muito. Vamos tirar esses cascales, gente. Depois a gente vai tentar tirar esse carpete pra poder botar o outro piso, que ninguém consegue tirar esse carpete. Vamos tentar tirar, eu e ela. O Kevin, no que vim, né? O Kevin faltou. É. Tá lá desmaiado, chegou do trabalho cedo, tá lá desmaiado. Aí a gente vai tentar tirar. Aproveitar essa folguinha nossa e vamos tentar tirar. Aproveitar essa folguinha nossa e vamos tentar tirar. Aproveitar essa folguinha nossa e vamos tentar tirar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que nem na hamburgueria Olha, gente Ontem o Kevin veio O Kevin veio, né, gente? Mas o Kevin quer se deixar por ele Ele tira esses móveis todos, tira tudo da casa e compra novo Não sei com que dinheiro Sabe o que ele fez ontem, gente? Olha o que ele fez no meu banheiro Simplesmente Ele quebrou o armário Ele falou que foi sem querer Quebrou essa peça de cima Essa louça de cima Mas o armário ficou intacto Só que ele arrancou tudo E o espelho também Olha só, não dá vontade de dar um soquinho nele? Aí mais uma coisa pra comprar Eu, hein? Maluco, gente Aqui o espelho Tá bonzinho Eu ia comprar uns negocinhos na Temo Pra botar em volta do espelho que tá ruimzinho Aqui, ó Ele arrancou tudo Ó, Carla, não vou deixar ele jogar fora esse espelho não Aí compra só a parte de baixo Ou aqui vem tudo junto Quando compra o armário Não, vem tudo junto Mas imagina Então guarda isso e vou botar na casa lá de baixo Então guarda esse espelho Não deixa ele tirar não Quer ver abusado? Eu, hein? Eu falo que o espelho Aqui o armário, gente Aí quebrou a parte de cima A louça Mas tem como comprar só a parte de cima O que é isso? E o cruz da casa Então, gente Aí vai ficar aqui Eu não vou deixar ele jogar fora não Ele vai botar na casa lá de baixo Que tá novinho, gente Eu dou uma encapada A gente tira esses pininhos Eu pinto com aquele sprayzinho Carla, a gente bota uma lá muito baixa Cheio de povo entre mim Deus me livra aqui, gente Olha Tiramos só de um quarto A gente não aguenta mais Não tem que ir embora A Carla vai voltar aqui mais tarde Que vai vir o primo dela Ele vai dar uma olhada nesse armário Que ele é carpinteiro Ele vai, acho que Ela vai botar pra ele reformar, né? Porque ele tá bonzinho Que a gente só tá imundo Só tá sujo Já mostrei esses armários Mas ele tá bonzinho, né? E madeira boa Então, assim Vamos aproveitar A gente mesmo ia limpar E lixar E fazer as coisas Só que ela vai tentar Vai fazer um orçamento Com o primo dela Se ficar muito caro A gente mesmo faz, né? Agora, se ficar num preço bom Aí ela vai mandar fazer Vai reformar esse armário todinho Gente, essa pedra aqui Eu sei que é pedra cara Que é isso, que é aquilo Mas eu não gostei Não gostei dessa pedra, gente Eu sei que teve gente me xingando Que tá maluca Quer encapar a pedra Boa pra caramba Eu sei que é boa, gente Mas eu não gostei dessa cor Mas vamos ver depois dela limpinha Se eu começo a gostar, né, gente? Então Aqui eu vou botar um lava-louça Gente, hoje eu vou comprar Uma lava-louça só pra mim Vou juntar dinheiro Vou comprar uma lava-louça Aqui o Kevin vai fechar essa porta Já avisei vocês, né, gente? Aí eu venho aqui e falo a mesma coisa, né, gente? Aí que eu fico empolgada Ele vai fechar essa porta aqui E aí vai ser onde eu vou encaixar Minha geladeira Porque a minha geladeira é larga Aí vai ficar bem encostadinha aqui Porque aqui tem uma lareira, né, gente? Pra não pegar a pintura da lareira E não estragar a minha geladeira E é isso, gente A obra tá assim, parada Vai devagarzinho, quase parando Isso aqui no escritório Barra Closet Vai ser Olha, eu tenho que tirar o carpete daqui Tem que tirar o carpete daqui Daqui vai ser difícil, né, Cadê? Porque quando a gente vai na próxima vez A gente tira essas coisas daqui E passa pra lá Pra tirar o carpete E o carpete daqui, gente São dois quartos e meio Olha Isso é coisa de homem, né, gente? A gente levou um ano Aí no vídeo vai aparecer rapidinho A gente levou um ano Pra tirar isso Deus me livre Tô com a minha mancha de calo Agora a gente vai embora Vamos terminar de juntar isso aqui Carla, quer que eu vá lá buscar a pá? Pra gente tirar isso aqui Daqui? Eu vou lá rapidinho Pegar a pá Vou lá, vou lá A gente foi lá em casa Buscar uma pá, né? Chegando aqui Olha o que que eu encontro O Hulk Mulher maravilha Olha só Ela tirando sozinha, gente Nem me esperou Essa menora Mulher homem Esse tá mais fácil, cara? Mas também tá com pouco Será? Ai, tomara que os outros Sejam assim pouco, né? O que é que você vai tentar Tirar os outros ou não? Dois tá bom, né? A gente limpa isso aqui Essa sujeirinha aqui Se não quer, vai falar A gente não fez nada Aquele abusado Não vou nem te ajudar Tô curtindo ficar vendo Que isso, cara? Sem esforço nenhum Ai, que fedor Nossa, que poeirada Esse quartinho aqui é bom Ele é torto, não é, Carla? Esse quarto Eu vou levantar aqui um pouquinho Pra ver qual é Ai, comecei a fazer assim Foi tudo? Não Tava muito preso Quando chegou aqui Ai, ficou preso Mas tem o ferro mesmo E eu soltei E comecei a fazer só assim, ó Ai, foi indo? Foi indo E descolando E... Ah, que bom Já é menos um, né? Ai, eu já tinha apanhado em tudo Não ia ficar aqui olhar Esses rachados aqui, Carla Não preocupa, não? Então, isso tem que levar A massa de rede Ah, tá Pronto, já tem dois A gente pode botar nesse quartinho Aquele material do Kevin Né? Porque o Kevin pode deixar Esse quartinho por hoje Pra botar o piso Gente Minha hora é muito rando Ai, meu Deus Não quebra nada, não Pelo amor de Deus Não, vai ser mais uma coisa Pra comprar Aquela porta ali, Carla Eu achava que você podia Botar lá embaixo Que não vai me servir de nada aqui Sim Pra você não ter que comprar a porta Acho que pode botar Até de entrada Que nem aqui, não é? Não tem perigo Eu vou ser Tô filmando eu? Ai, meu Deus Tô me filmando Eu acho que é tipo Antigamente dividia-se Muita sala Mas acho que pra mim Não sei Não tô falando Que eu não quero Que ele deixe Ele que as feinas Nada disso É que eu acho Que assim Eu não vou usar muito Isso aqui Então, aí Seria bom botar lá embaixo Na casa de baixo É menos uma coisa Pra vocês comprarem E a porta Essa porta é muito Até mais bonita Do que essa aí da entrada É, ela Pode botar de entrada Lá embaixo Numa das casas, né? Tá mudando aí Mas aí pode Aqui não tem isso O filme, não? O filmeytor É O filme Eu Falei Um Um O filme Ou C uniqu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas eu vim aqui falar com vocês, meus amores. No último vídeo, eu vi que vocês ficaram muito preocupadas comigo. Obrigado, gente. Pelo carinho de vocês. Pela preocupação. Mas eu queria falar pra vocês. Teve uns que falam assim. Você não pode ficar tomando remédio só quando fica com pressão alta. Não, gente. Eu não tomo remédio só de vez em quando. Quando eu tô com a pressão alta, não. Eu faço um tratamento mesmo. Todo dia de manhã eu tomava o meu losartano. O médico tinha mandado eu fazer esse tratamento, né, gente? Por causa da pressão. E um diurético. Só que o meu diurético tinha acabado. Eu só tava no losartano. Não sei se foi isso que deu esse aumento de pressão. Não sei, gente. Porque a vida agitada aqui, né? Não sei. Enfim, eu fui no médico, gente. Eu também fiquei muito preocupada. Eu não posso ficar doente. Deu-me livre. Fui no médico. Ela mediu minha pressão. Ela viu que minha pressão tava toda maluca. Ela trocou, trocou a minha medicação, gente. Ela passou esse remédio aqui. Deixa eu mostrar na caixinha, ó. Esse remédio aqui, ó. Vou tomar uma vez todo dia na parte da manhã. Que é um remédio pra pressão. Então, junto com o diurético. Até o diurético que eu usava separado, né? Esse remédio veio os dois juntos. E passou também pra mim, gente. Isso aqui, ó. Pro inchaço. Que o meu pé tava inchado demais. Por eu ficar muito tempo em pé, né? Acho que pode ser isso que tá causando esse inchaço. Mas também, gente. Eu tava pensando aqui. O meu pé que fica mais inchado. É o que fica inchado mesmo. É o pé direito. E nesse pé direito é o pé que eu entortei lá no Brasil. Lembra? Que eu virei o pé e que eu fiquei engessada. Então, gente. É esse pé. Depois que eu fiz a operação do câncer. Depois aí, depois eu tive esse negócio de virar o pé, né? Essa minha perna direita começou a ficar desse jeito. Inchando toda hora. Meu tornozelo inchando o tempo todo. Depois que eu virei o pé. Eu acho que pode ser disso também. E por eu estar em pé trabalhando direto. Enfim, meus amores. Eu já tomei de cada, tá? Minha pressão já tá baixa. Quer dizer. Às vezes fica um pouquinho. Mas pouquinha coisa alta, sabe? Deve ser porque eu sou agitada. Minha amiga falou que eu sou muito agitada. Tomei esporro da minha mãe. Não falei que eu tomei esporro. Minha mãe me ligou me descascando, gente. Coisa de mãe, né? Mas aí, eu liguei pra ela no dia seguinte. Falando que tá tudo certo. Eu tinha ido no médico. Tá tudo indo direitinho, gente. Minha pressão está controlada, tá? Eu fui no médico daqui. Ele me atendeu. Me receitou essas coisas todas que eu mostrei pra vocês. E é isso, meus amores. Mas muito obrigada pelo carinho. Sinto que eu sou amada por vocês. Nossa, como eu sinto, assim, uma alegria danada. De ver esses comentários, essa preocupação. Nossa, sinto que vocês gostam mesmo de mim, tá? E é isso, meus amores. Só vim aqui te dar uma satisfaçãozinha pra vocês, né? Dizer que tá tudo certo, tudo direitinho. Tô fazendo o tratamento tudo certinho, meus amores. E é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Agora eu vou tomar um banho e vou pintar o meu cabelo. Gente, mas eu não vou filmar aqui. Vou já encerrar. Porque eu acho que esse vídeo já tá grandinho, né? E esse vídeo é tipo um vlogzinho de lá da obra. Porque tem gente perguntando. E a obra? E a outra casa? Você não vai pra outra casa? Vou, gente. Vou pra outra casa. Mas vai demorar eu ir pra outra casa, entendeu? Eu devo ir só, assim, quando o Tony estiver aqui, eu acho. Ou estiver perto de chegar. Não sei. Quando acabar lá a obra, gente. E essa obra vai demorar. Porque tá complicado fazer essa obra. Essa reforma. Tá muito complicado. Enfim, então é isso, meus amores. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, tá bom? E aí, eu vou. E aí, eu vou. E aí, eu vou. O que é isso?